Bolo de pera e maçã. Você já comeu? Se não comeu, agora você vai comer. Fala moçada, esse delicioso bolo de pera e maçã me faz lembrar da brincadeira pera uva maçã ou salada mista. Quem aí já brincou? Comente aí. Então, esse bolo é de milhões de likes porque ele é saboroso e saudável Para aquelas pessoinhas que torcem o nariz para frutas, esse bolo é uma ótima opção de incluir pera e maçã no cardápio das pessoinhas. Chega de blá 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 e vamos começar a preparar o bolo de pera e maçã. Comece cortando a pera e a maçã em fatias ou cubos. Leve as frutas ao fogo com uma xícara de água e meia xícara de açúcar. Nesta receita, eu usei duas maçãs e uma pera, que é o que eu tinha em casa. Deixe cozinhar até ficar macia e secar quase toda a água. Deixe um caldinho para deixar o bolo molhadinho. Em uma batedeira ou a mão mesmo, bata um ovo, uma colher de manteiga ou margarina, meia xícara de açúcar e uma colher de sopa de essência de baunilha. Acrescente duas xícaras de leite e misture. Coloque a farinha de trigo e misture. São duas xícaras de farinha de trigo. Coloque uma colher de sobremesa de fermento e misture. Agora vem a mágica! Coloque as frutas com a caldinha e misture. Unte uma forma com óleo e despeje a massa. Salpique canela a gosto e leve para assar. Deixe esfriar para desenformar. E saboreie essa delícia com aquele cafezinho coado na hora! Tchau!